Tô comendo um café em cola aqui É isso aí, posta essa errada Cara! Ai, gente, tá parecendo! Ai, gente, tá parecendo! Eu vou pintar unicórnio junto com você, Paulinho O que você tá fazendo aqui, Gabriel? Vou pintar melhor do que fosse esse unicórnio, Paulinho Ah, mas essa eu duvido, eu sou especialista em pintar unicórnio Eu já vi sabe quantos vídeos de unicórnio nesse canal? Não sei nem como tá Mas eu sou melhor Ah, é? Só melhor do que fosse esse Isso é o que nós vamos ver! Tá bom, tá bom Gente, é o seguinte Este aqui é João Gabriel Meu ilustríssimo irmão E hoje... Deixa eu falar com a minha voz normal Depois vocês acharam que minha voz é aquela também, né? Oi, gente, prazer Segue ela no Instagram, arroba Moleque Mag Tá, esse é o meu irmão E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados Porque hoje a gente vai fazer um desafio O desafio de quem faz o unicórnio mais bonito E mais mágico E mais colorido E mais do que você quiser Vocês vão ser os jurados E provavelmente você já sabe quem vai ser o ganhador da parada Que vai ser a Paulinha Mas vamos que vamos Você já tem os spoilers de quem vai fazer o melhor unicórnio Não, vai ver Eles preferem uma coisa mais abstrata Mais... Hum... Abstrata comigo mesmo Abstrata comigo mesmo Abstrata, gente Vocês vão ver hoje um unicórnio abstrato Bom, então antes de começar O que vocês vão fazer? Hum? O que eles vão fazer, Gabriel? Não sei O que eles têm que fazer antes de começar o vídeo? Eles têm que... Clicar em gostei! Deixa esse botão de gostei Bem azulzinho Mas o que eles têm que fazer? E se inscrever no canal Ativar o sininho E segue o baile Então, se vocês querem ver quem vai vencer esse desafio Vem comigo Bom, aqui o que nós temos pra começar essa luta dos unicórnios Nós temos tintas, miçangas, pompons Claro Temos massinha de biscuit Paiteis, lacinhos, pompons, tintas E muito... E o primeiro passo vai ser o quê? Por onde você vai começar, Gabriel? Boa pergunta Eu vou começar pintando o meu unicórnio Que vai ser branco O que cor vai ser seu unicórnio, Gabriel? Hum... Eu tô de blusa rosa com amarelo com azul 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 não Amarelo Tá bom Mas não tem amarelo aqui Então o meu unicórnio vai ser... Azul céu Pronto Todo... Ops Todo esse tipo Aqui você tem um pincel E você pode pintar Você pode fazer ele bem colorido Bom, eu não vou mais te dar dicas Porque eu tenho que ganhar esse desafio Como é que tu vai pintar? Não fale Torcem por mim, hein Torcem por mim Foi ótimo Torção Torcem por ele, galera Torção por mim Gente, o Gabriel é um músico muito bom De vez em quando a gente faz uns videozinhos Então a gente podia cantar enquanto a gente pinta O que você acha? Legal Fala uma música aí Que música, Gabriel? Uma música que tem a ver com unicórnio Uma música fofinha Bila, bilo Bila, bilo Não, agora é sério Fala Eu acho que virei Meus pés saíram do chão Eu posso até voar E juro meu coração Esse turu, turu, turu Aqui dentro Diz aí! Que faz turu, turu Quando você passar Teu olhar menor Cada movimento Que até teu sorriso Me deixa sem graça Se eu pudesse Se eu calar nos sentimentos Não, eu esqueci Eu não tô cantando tudo errado, gente É melhor você dar uma paradinha E se concentrar no nosso unicórnio Gabriel, eu tô quase acabando de pintar Você se adianta? Meu unicórnio, gente, vai ser muito maneiro Ele vai ser um unicórnio monocromático Todo azul Só isso? É uma arte conceitual Ah, tá Seu unicórnio vai ser macho ou fêmea? Não tem sexo, unicórnio Unicórnio não tem sexo Unicórnio é um ser assexuado Como é que nasce os unicórnizinhos? Ah, eles se dividem Eles se dividem? Se dividem Sério? Por mitose Tá bom O que é mitose? Mitose são a divisão das células A divisão das células intracranianas Que cranianos? Gente, se vocês querem aprender ciência Não assistam este vídeo Porque vocês estão aprendendo tudo errado Vocês deverão assistir Next Dia Neve! Lá mostramos os melhores experimentos científicos que você pode fazer na sua casa E o que mais? Com ingredientes que você tem na sua própria cozinha Não, na sua própria casa Eu sou o tubeto Inclusive meu unicórnio é da cor do tubeto, gente Imita o tubeto, Gabriel Eu não sei imitar o tubeto não Eu nunca parei pra imitar o tubeto Quem que você sabe imitar? Você Ai gente, só para os demais! Aham, igualzinho O que vocês acham? Vai, imita uma pessoa famosa Vem pra cá você Essa caravana de onde? Silvio! Não, você não sabe Eu tô precisando de um dinheirinho, sabe? Qualquer coisa, uma viagem Quem quer dinheiro? Você pode me ajudar? É, mas eu vou fazer uma pergunta pra você E você vai me dizer Quantos unicórnios você já fez no seu canal? Ai Silvio, que pergunto difícil! Bom, um, dois, três, quatro, cinco, dez! Isso aí, forte, sai dessa errada Se quiser ganhar dinheiro, vai trabalhar Ah, pronto Agora eu já acabei de pintar a cabeça do meu unicórnio Então eu vou esperar secar pra poder continuar a minha arte Vou jogar um negócio mais com a manha de jogar um glitter Você acha que glitter resolve tudo, né? Glitter resolve tudo nessa vida, gente Hum, se pensar o que eu faço agora nesse unicórnio Eu já decidi o que eu faço no meu Faz o teu aí Sério? Ai gente, eu não sei o que fazer Eu não queria fazer um unicórnio igual eu faço sempre, sabe? Eu queria fazer uma coisa diferente O que você vai fazer, Gabriel? Vou fazer um cavalo Como assim um cavalo? Vou fazer um unicórnio sorrindo parecendo com um cavalo Uma mistura de unicórnio com um cavalo O chifre do unicórnio tem que ter glitter, né? Então vamos colocar glitter neste chifre O que que ele tá fazendo? Ninguém pode vencer o meu unicórnio Cheio de glitter O unicórnio tá precisando do aparelho, gente Porque o dente dele tá meio torto O que que é essa, Gabriel? Eu já ganhei Eu já ganhei Não ganho nada Não ganho nada Não finalizei minha arte Tá parecendo o burro do Shrek Você tá passando um batom Ai Mano, meu unicórnio é muito diferenciado Uma pausinha só pra perguntar se vocês já estão sabendo do meu livro Que é o livro mais fofurístico de todos os tempos Vocês precisam conhecer Já está sendo vendido na pré-venda Vou deixar o link aqui embaixo na descrição E já temos data pra nossa primeira sessão de autógrafos Então, se você for de São Paulo, te espero lá Ai, eu tive uma ideia Você pode fazer a parede dos dentes dele Que tal? Pode crê-la Aham Não, era pra você terminar essa ideia Eu ia ter essa ideia sozinho Tá bom, pode fazer Não é que eu tô ficando mais bonito mesmo Tá, nada E o meu? O que você acha que eu posso acrescentar aqui? Bota ele de óculos escuro, Paulinha Boa! Bom, mas depois você pode passar de novo o marcador por cima Paulinha, estou muito triste Meu filho, na dúvida Ó, se tudo tem Não, meu filho, olha só Tudo a gente resolve com glitter Então eu vou botar um pouquinho de glitter no seu cabelo E tudo vai ficar bem Não Peraí Não faz isso Ah! Paulinha, você vai começar a virar guerra Sabe como é que é? Galerinha, me perdoem Cara, mas tipo assim Eu toco violão, sabe? Eu nunca me aventurei em pintar o unicórnio Paulinha, me desafio aí Tá, e o meu segundo desafio pra você Depois que você terminar a sua obra de arte É, sabe fazer o quê? O quê? Pendurar o unicórnio no seu quarto Que tal? Nada a ver Que tal? Isso aqui eu vou sortear, gente Quantos vocês pagam pelo meu unicórnio? É sério, Paulinha, eu vou fazer um sorteio do meu unicórnio Sabe quantos participantes vão ter nesse sorteio? 3! 1! Só você! Que tal você fazer uma tatuagem igual a sua no teu pescoço, no pescoço dele? Vou fazer um tijolo Vamos fazer um óculos de sol no meu unicórnio Vai errar Não! Vai errar! Gente, olha que maneiro a Paula Estefan errando Vai! Não vou, eu vou fazer de lápis primeiro Coisa que eu não fiz aqui E tô meio que quebrando a cabeça pra fazer um tijolo Porque você não assiste meus vídeos Então você não sabe a tua dica Gente, eu quero fazer um tijolo 3D Só que Eu não sei fazer nenhum tijolo normal, cara Tô aqui quebrando a cabeça pra... Olha só, Gabriel Olha só Aprenda com a Mestro Caraca, caraca Você é muito boa, Estefania Mano, pega esse tijolo, mano Agora eu vou usar uns pambunzinhos no meu unicórnio E umas florzinhas A moldura do óculos do meu unicórnio é muito É muito É muito tendência Toda dourada Combinando com o seu chifre mágico Vem cá, você não vai decorar seu chifre mágico, não? Já tive uma ideia Tô só finalizando aqui Tá bom Eu só quero ver O primeiro unicórnio Com chifre de cactos Criativo Com vocês O unicórnio Ruivo Tijolo no pescoço E chifre de cactos Peraí, você tá fazendo a sua versão unicórnio? Minha versão unicórnio Tá bom Eu não sabia que você era tão esquisito assim Eu já estou quase acabando o meu Só faltam alguns detalhes O seu unicórnio pode ter glitter A vida fica mais linda com glitter, não é mesmo, pessoal? Isso, tá bom, tá bom Aí pra ele ficar parecido mesmo Muito mais parecido com você O que a gente faz? A gente joga glitter no seu cabelo Não, 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 para 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 Eu vou jogar o meu cabelo Eu vou jogar o meu cabelo Não, não, gente Eu vou jogar dinheiro no seu cabelo Gente, a gente vai ter uma sala online cacheada Com glitter na peluqueirinha Ai tipo, pra ele ficar mais feliz Você bota um lázinho Esquece isso, esquece isso Gente, essa garota é doida Sai daqui, não mexe no meu unicórnio Bom, eu acho que eu já acabei o meu O que vocês estão achando, galera? Eu não sei, mas o que eu boto no meu unicórnio? A criatividade da Paulus Acabou, vem cá, Marcos Vem cá, Marcos O que você tá achando? Muito louco Qual que você tá achando mais legal? Gabriel Vem, moleque Gente, a voz do povo é a voz de Deus O povo tá falando o que? Que música você dedica ao seu unicórnio, Gabriel? Eu vou dedicar Mas no peito de um desafinado Também bate um coração Pra minha, eu dedico Você é linda Mas que demais Já sei qual é a música do seu unicórnio Qual? Poco, topo, 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 topo Minha, minha, foca, topo, 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 Eu coloquei uma coisa no seu Então o justo é você colocar Uma coisa no meu também Deixa eu ver O que eu posso colocar no Unicórnio da Stefania, gente Comendo biscoit Comendo biscoit Mas a boca dele nem tá aberta Vai comer biscoit de boca fechada Comer de boca aberta é falta de educação, não é, gente? Ai, como você não bota minha unicórnio? Não, não, não Seu unicórnio vai comer biscoit Ela pode estar fazendo uma bolinha de chiclete Não Assim Pronto, deixa assim Ai, gente, não dá Deixa assim E se ficar de coisa eu vou pintar o biscoit de preto Daqui pra cá de rosa e daqui pra cá de amarelo Já acabou? Já quase? E agora? Terminamos? Tempo! Dez Nove Oito Sete Três Cinco Quatro Três Dois 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 Acabou o seu tempo, João Gabriel Dois 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 Gente, olha só Vamos explicar nossa obra agora Eu vou explicar minha obra Não explica sua obra porque a minha é mais impressionante A gente precisa explicar Bom, o meu é um unicórnio que por algum motivo qualquer está comendo biscoit Sabe? Porque talvez o biscoit o deixe um pouco mais mágico Dá mais poderes pra eles, né? Tem que se agir pra alguma coisa Bom, o meu unicórnio também usa seu óculos para ver o mundo mais colorido E tem seus pompons no seu chifre mágico Pra que assim o seu chifre fique bem mais bonitinho e fofinho, só isso Bom, aqui nós temos o unicórnio da Pabllo Sephora Agora é você Como eu falei pra vocês no meio do vídeo, pessoal Aqui está um unicórnio Uma obra de arte incrível Uma obra de arte que me inspirei Vendo as obras de Pabllo Picasso Meu unicórnio Ele está comendo Porque ele está com fome E eu me identifico um pouco com esse lance de fome, sabe? Eu sempre estou com fome Ele se cuida Porque ele usa aparelho Ele está fazendo um tratamento dental aí É graças a Deus E ele tem um aparelho, né? Que está juntando os dentes O chifre do meu unicórnio é de cactos Cactos hoje é a planta mais comprada no mercado Ou seja, é um unicórnio Tendência, hype Carrega em seu pescoço uma figura de barro Um tijolo Ou seja, igual o seu Mostra pra galera Tijolo significa coletividade Quem quiser saber mais sobre o significado da minha tatuagem Segue ele no Instagram Isso Segue no meu Instagram Meu Instagram é muito mais legal Meu unicórnio Ele tem a sua crina laganja Uma cor vibrante Igual o seu cabelo Isso Meu unicórnio é azul Tem a blusa rosa e amarela Porque homens também usam rosa Então esse é o meu unicórnio E esse é o da Paulinho Parabéns! Agora vocês são os jurados Eu quero saber aqui nos comentários Qual unicórnio foi o seu favorito? O da Paulo Jufânia Ou do João Gabriel? Deixem seus comentários Que a gente vai ver Quem ganhou esse desafio E agora o seu próximo desafio É pendurar esse unicórnio no seu quarto E agora o próximo desafio É eu te pintar toda de azul Não! E botar um cabelo laranja Beijos e jupus pra vocês E até o próximo vídeo! Tchau!